As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço N pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demócles Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos considerar, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Então, se você comprar 1 quilograma, você vai pagar R$ 1,75. Veja que isso já faz com que a gente elimine o item B, pois o gráfico não passa pelo ponto onde N é igual a 1 e M é igual a 1,75. Não passa por aqui, o gráfico está acima, então esse está eliminado. E o item D também está eliminado. Veja que quando a gente compra 1 quilograma, a gente deve pagar R$ 1,75. O gráfico deveria passar nesse ponto aqui e não passa. Esse gráfico começa aqui embaixo, então também está eliminado. Os itens A, C e E mostram todos os gráficos passando pelo ponto de abscissa 1 e ordenada 1,75. Mas e aí, professor? Qual desses é o correto? De acordo com as condições do enunciado, nós entendemos que cada quilograma custa R$ 1,75. Então, se você comprar 2 quilogramas, você vai pagar o dobro de R$ 1,75. Isto é, R$ 3,50. E assim por diante, a gente tem uma situação de grandezas diretamente proporcionais. Isso se traduz através de um gráfico que seja uma reta. Sendo assim, os itens A e C também estão eliminados, pois não trazem esse tipo de gráfico. O item correto é o item E de elefante. Observe que o gráfico aqui parte da origem. Isto é, comprando 0 quilograma, você paga R$ 0. Se você comprar 1 quilograma, você paga R$ 1,75. Se você comprar 2 quilogramas, você vai pagar o dobro. O dobro de R$ 1,75 é R$ 3,50. Então, quando você tem esse tipo de situação, em que dobrando um valor aqui, o valor dobra aqui, triplicando o valor aqui, o valor triplica aqui, o gráfico correspondente a esse tipo de situação vai ser uma reta. O item correto é o item E de elefante. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!